Diretamente, é o Cote, então pega a visão É o Cote Vários tentaram, não conseguiram Jesus tá comigo e nunca faltou Irmãos, vários meus na prisão Solidão, várias vezes já me visitou Fazer ruim já passei, mas é que foi preciso pra minha progressão Me motivou, Cote, menor, só 13 anos, rei da produção Muita loja infernal, a obra pra quem reclamar Se mascar e deixar falha, a rua vai cobrar Só quero em dólar minha conta, faz favor, faz fix Abre a conta sem dó e sem dela, chama de liga Na vez de pular, pula, não sai de cima Fuma planta pura, baby, degustar Pouco pra entender, no final do filme Sempre fica um pra contar história Pede Deus proteger, encasou no baile Toda oração é poderosa Uh, 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 pelas ruas, mais um Trajado de Nike na facia, ju, sou abençoado Não vou ser mais um Paredo no tempo Uh, 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 pelas ruas, mais um Trajado de Nike na facia, ju, sou abençoado Não vou ser mais um Paredo no tempo Que o pai abençoe, que a menosada não cresça no doce Que a meja seja farta assim como tá hoje Que eu veja meus parceiros no progresso verdadeiro Que é pra poder dar doçada no que não era doce Mídia sensacionalista, mando close Crítica e racista, fascista, cês foram Frio e calculista, meu bonde atracou Dando soco nos parasita e bala nos falador Muito bem municiado, eu tô Inteligente no sapato, eu vou E pros comédia que já diz, acreditou Segura, escuta aí a nova que o Coutinho lançou Falando em Coutinho, escuta aí mais um menorzinho Como outros vários por aí Com o sonho de alguém ou picolau, truta cuti Manda só um pedacinho, quem sabe se pá explodir Truta, cê acredita se eu disser que o pai me usou Pra mandar dizer que cê ainda vai ser vencedor Que é só pôr em prática tudo que ele ensinou Certo com as palavras, clareza, cautela e amor Truta, cê acredita se eu disser que o pai me usou Pra mandar dizer que cê ainda vai ser vencedor Que é só pôr em prática tudo que ele ensinou Certo com as palavras, clareza, cautela e amor Uh, 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 pelas ruas da Zou Trajado de Nike na face e a Juju Sou abençoado, não vou ser mais um Paredo no tempo Uh, 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 pelas ruas da Zou Trajado de Nike na face e a Juju Sou abençoado, não vou ser mais um Paredo no tempo O coach chegou com o pé direito Abre espaço pro menor bigode Se ficar na reta fica estreito Vai achando um cap pra combater Já tô nessa luta faz um tempo E o sucesso é só questão de fazer Quem fortaleceu eu levo no peito Tudo me serviu de aprendizagem Tem que fechar com nós, chega mais Solta a voz, os menor tá após Vem tentar acompanhar Vou passar veloz dentro da nave feroz E vocês que o de nós é os mesmos a chupar Descer na favela De Sorayama e sem camiseta Hoje elas querem trela Já falei que não querem nem pá Uh, 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 pelas ruas da Zou Trajado de Nike na face e a Juju Sou abençoado, não vou ser mais um Paredo no tempo E tem vários capes Se uso é o suver E para nós que estás no céu Me lembra de Zé Povin Amigos meus que já se foram na tal vida louca Sem muita oportunidade foi trampar na boca Eu vim da onde faz amizade com a fome Eu vim da onde os moleques viram homens Eu vim de onde o filho chora a mãe não vê Eu vim de um lugar que cê nunca vai crer Que eu vim Coutinho Quebra nas estatísticas Na vitória com metas cumpridas Do lado de cá Eu mando na voz e na batida Uh, 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 싸ú Pelas ruas da Zou Sou abençoado, não vou ser mais um Paredo no tempo